Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Rubiá Taba, concluiu a investigação relacionada à apuração de suposto crime de falsidade ideológica cometido no município com relação à obtenção das vacinas contra o Covid-19. Durante as investigações, restou apurado que cinco indivíduos teriam supostamente inserido declarações falsas em documento particular apresentado à Secretaria Municipal de Saúde com vistas à obtenção da primeira dose da vacina contra o Covid-19. Com o encerramento das investigações, esses cinco indivíduos foram indiciados e o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário e agora segue para apreciação do Ministério Público. Caso condenadas, essas pessoas podem sofrer a penalização de até três anos de reclusão, além de multa.